Fala galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo trazendo aqui pessoal o Sunset Overdrive Estamos aí no quarto vídeo do game, no vídeo terceiro né, nós tivemos aí uma cutscene de um suposto avião que veio a cair Bom, vamos dar continuidade aqui o game, cara esse game é muito louco velho, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez aí Acompanha desde o início e sempre galera, se possível, compartilhando, curtindo e favoritando os vídeos para me ajudar na divulgação Bom, eu vou ver o que tem nessa parada aqui ó, que foi o último vídeo, vou ver o que é isso aqui Esquadrão do caos, lobby Opções de busca, público privado, deixa eu ver o que é isso aqui velho, configuração para privado Hum, eu não sei o que é isso velho Ele até explicou no último vídeo, mas eu não lembro de nada Então vamos lá, eu vou colocar aqui ó, todas essas áreas, que acho que fica melhor né mano Que deve ser alguma coisa aqui, alguma coisa que vai me dar alguma coisa, que é alguma coisa Nossa velho, mito Beleza, partidas de esquadrão de caos não foram encontradas Eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa online né mano Uma paradinha online Beleza, depois eu vejo isso, vamos parar de perder tempo Ih mano, os caras, ai meu Deus do céu, aqueles caras ali embaçados velho Sai, 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 sai Sai, sai Vamos vazar daqui mano, se não eu vou morrer Beleza Vamos sair daqui, porque aqueles carinhas lá, os cascas grossas né Esse cara é chato demais mano Opa, a câmera ali ó Eu lembro uma paradinha dessa aqui, ó lá Tem que destruir as câmeras Ficar bem atento que normalmente nesses games assim Tem muito item né mano Sobe Boa garotinha Tá, deixa eu ver Ah, tem um caminhão aqui, tem sempre itens né Burra Nossa, tô com essa arma ruim da porra velho Nossa mano, tá tirando tipo aqueles bangs mano Vai, 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 vai Sempre nesses caminhões aqui tem bastante zumbi né Zumbi ou mutantes se vocês preferirem Eu já vi eles chamarem aqui de zumbi Mas no início É Disseram que eram Na verdade eram mutantes né Que eles tomaram o energético lá E se transformou nessa coisa Boa Vamos lá no Na missão É muito complicado Esses jogos assim De explorar bastante coisa Você gravar Porque Se você começa a explorar Acaba Os vídeos acabam ficando muito longo E Corre o risco de não fazer muita coisa Em Em um vídeo E eu tenho que aproveitar O máximo possível Nos vídeos Cata Cata aquela papel higiene Que ali Suja Deixa eu ver aqui Pera aí Vai, vai, vai Gruda aí Não, não é isso não Que eu falei Gruda Aí, beleza Peguei Peguei Tá Vamos Ali Acho que eu tenho Isso Eu vou ter que ir ali Vamos lá então Deixa ela andar na parede Anda no trilho Anda não sei o que Anda no poste Tá menina muito louca Velho Vamos ver qual é a missão Que temos pra nós É isso mesmo Eu tenho que vir aqui Boa Sucesso Vamos lá Novo desafio desbloqueado Que bexiga é essa aqui Mano Vou falar com o Freud Aqui O vozão tá brabo Novo amigo Procure um hélice na fábrica de Crowblades Beleza Agora É Eu não cheguei aí na minha casa Pelo jeito Que mostrou ali Tem uma personalização Mano Mas sinceramente Opa Ela tá falando Então galera Pelo jeito Dá pra Beleza Mano Mas fala hein Cara Tá louco Tem um 4.415 Não dá pra comprar Olha essa arma aqui Mano É o que Regador de ácido Boa Capitão Bob E bomba congelante Já tinha visto Mas Não temos grana ainda Que isso aqui Ah Barril explosivo Eita Mano Onde eu joguei Tá aparecendo ali Uma Esquimindo um mapa Ali mano O que é aquilo Beleza Vamos fazer aqui Essa missão aí Vamos lá buscar o novo amigo E depois Eu vou dar uma olhada aí Vou ver se eu olho fora do vídeo Nessa parada aí de Pra trocar a roupa né Porque dá pra trocar a roupa Dá pra trocar esta roupa Apesar que ela tá gatinha mano Com essa roupa Dá mais o olho O cabelo Ai Filha da mãe A bolha ali velho Ixi mano Estourei o bagulho X e A Ah beleza Pra pular É pra cá Boa Que que é isso aqui Ah Deve ser algum Desafio né Velho Desafio Eu não vou perder tempo No desafio não Eu vou Na Mission Mission Tem que ficar atento aí mano Talvez você faça aquelas câmeras De vigilância É aqui mesmo Ó Tem umas grela ali mano Vamos ver quem é esse cara É Ó Essas antenas aqui Tá estranho Faz alguma coisa não Beleza A gente vai ter que Ajudar o cara né mano É Eu vou ter que pular ali Boa 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 Beleza Mano A gente vai Ajudar aqueles Erro ela Lá Aqui Chegamos Calma maluco Troque Matar esses Doido aqui Morra Nossa Tá ele Tractando ali mano Eu acho que É os poderes Que 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 dá pra pegar Aí Que Nossa Mano Tipo Como é que chama É aquela energia Ali no No canto Da tela Lá no canto Direito Da tela Lá 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 Opa Grana 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 Aqui Chegamos Beleza Vamos ver o que tem Pra nós Aí Você é tipo Super-herói Ou algo assim É só por causa Da forma Como Se move Das tudo Faz Nossa Boa sorte Meu nome é Sam E já que você me salvou E tudo mais Me permita fazer alguma coisa Por você Ah A menos que você saiba Onde eu posso achar Uma hélice Uma Hélice Espera Espera Eu tenho uma ideia Isso vai ser perfeito Pelo jeito Mano É A gente vai ter que Tipo Acho que eu vou pegar Uma arma Com esse cara aqui Pelo jeito A gente vai ter que Jogar aí Praticamente O jogo inteiro Pra Recuperar o Aquele aviãozinho Lá Que ela derrubou Que o velhão Ficou bravo com ela E a gente vai Jogar o jogo inteiro Em busca De Reformar ele Pelo que eu tô entendendo Cadê ele Tá aqui Beleza Tem que proteger Esses Erruelas Aí Grana Grana Mas é uma Menina Mesmo Né Você não pega Uma arma Cadê 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 Ah lá Boa 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 Morre Aqui Nossa Eu tô Acabando com tudo Aqui Beleza Onde tá o outro Eu E aí mano Vamos pra onde Ficou tranquilo Aqui Parece É Eu vou falar Tá vindo bolha Ali ó Beleza Vai Vai em frente Eu te sigo Que Vai em frente O de cima Como assim mano Vai vir uma galera aqui Certeza né Vou até Coisar isso aqui Ai ai Nossa mano Tá atacando Eita Maluco Só tô vendo Os monstros Que a gente vai ter Que enfrentar Mais pra frente Do jogo Tem uns Mega monstros Morre 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 Transformador Mano Estamos andando em círculos Atença O plano é o seguinte A gente vai demonstrar Aquele trem Brilhante Que sorte Você saber conduzir o trem Por que? Eu não sei conduzir o trem Então por que você sugeriu roubar o trem? Por que? A gente tá quase morrendo? Bom, nesse caso Júnior Centenas de ossos De cinco anos Tchutchu Parece bem chato Mas eu acho que Vamos salvar nossas vidas Santos está passando pela barrigada É, vou ter que proteger a galera aqui Galera não, né O nerd ali Morra Vocês são muito mole Todos os tornados Não são tornados de morte? Vamos pra onde agora? Vamos sair daqui Beleza Tá, menina zoeira, hein Mano É, eu pergunto O que você tá dizendo? Que eu não tô Entendendo Não pisciroca nenhuma, mano E aí Vamos chegar ali Mano Ah, o cara aqui, ó Tem que mexer Ah, tem que mexer nisso Tá vendo? É igual o Dead Rising, mano Uou Ursinho Tipo Explorúcia Nossa, mano Uh, morra Arma de ursinho, mano O bagulho é trash mesmo, hein, velho Vai, vai, vai Nossa, mano Boa Pegamos mais uma arma Arma de ursinho Cadê, 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 cadê Mética Nossa, tô com uma gosma verde em mim Ah, saiu Uh É boa essa arma, mano Morre Os caras tão vindo tudo ali em cima, ali, mano Boa, boa, boa Nossa, velho Tem nove Nossa, tem bastante, hein Morrer É, a gente vai ter que pegar esse trem aqui, ó Beleza Nossa, tô jogando Não sei pra onde aqui os ursinhos Olha lá, olha lá Olha o piloto ali Ai, caramba Nossa, mano Caracas Beleza Matar mais um É, a gente vai ter que dar um rolê de trem aqui, hein Ó, o cara tá, miserável Tá dentro, né E eu fico fora, né Boa, 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 boa Eu não posso soltar desse trem aqui, mano Sair do trem É Ó, os Os cascas grossas Toma, casca grossa Que isso, mano Eles tão atirando em mim Olha, o grandão, cara O grandão Ai, o grandão, o grandão Nossa, arregaçou o grandão, velho Já? Você, querido Acabou de destruir o trem de casa Não foi mesmo Você conduziu pra caralho Não salvei a gente Eu salvei a gente Eu não iria tão longe Vamos lá Na esconderia Já no final da rua Mas, Sam O que você tava fazendo na fábrica sozinho, hein Filha da puta Nossa, mano Procurando suprimentos Pra mim e meus amigos Eles me mandaram Porque estão todos fazendo coisas importantes na base Coisas importantes? E por quê? E eu não tenho certeza Esses seus amigos aí São amigos mesmo? Quero acreditar que sim Éramos todos os alunos da faculdade Oxford West Oxford West? Não é pra essa escola Que todos os ricos e famosos Mandam os filhos Quando eles têm que ir pra reabilitação Ou, sei lá Só Mas é uma escola ótima Eu tinha uma bolsa A única Então, do resto Pagou pra entrar De qualquer jeito Quando os O.D.s. atacaram o campus Só alguns de nós Subiviveram Uma coisa antes de entrar Meus amigos não estão cuidando bem É bem elétrico Se a gente colocar tudo No trabalho juntos Vamos fazer uma L.S. Cripe T.Oxford O que eu faço primeiro, Colt? Primeiro Nunca mais Ele me chama de Colt Segundo Nunca mais Faça isso Terceiro Vamos ver o que seus amigos Precisam pra começar A trabalhar na hélice É, sucesso São prometeu fazer uma hélice Mas primeiro você precisa Conver seus amigos Ele a te ajudarem É, vou ter que convencer Tá lá O Blaze aberto E o ursinho De pelúcia Explolúcia É, vamos lá Nossa Piruona, mano Minha amiga Calista Tá vendendo roupas Vai falar com ela Se quiser se trocar Escuta Não tenha medo De tentar coisas novas Você nunca sabe O que vai servir Até experimentar É só uma malta filosófica Pá Foi dessa Bom galera É, nós vamos ter que É, convencer a galera aí A fazer uma hélice Né E pelo jeito Eu vou ter que fazer Algumas missões Né Pra eles Pra convencer eles É óbvio Né Uma troca E é isso aí Galera Eu vou ficando por aqui Eu volto com a série E se vocês gostaram Deixem o seu like O seu favorito Não se esqueça de inscrever No canal E compartilhar Pra ajudar na divulgação Obrigado aí galera Por assistir Até uma próxima E Falou Tchau 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 Tchau